salve rapaziada Tocha Meira Voz sabe onde eu tô ali na passarela da Barra Sul aqui em Balneário de Camboriú e a gente vai subir a passarela vamos curtir um pouquinho do visual lá de cima tá e vem junto comigo vai ser irado demais chega junto Então aí galera passarela da Barra Puente peatonal e mirador Food Bridge and Viewpoint vamos subir ali vamos curtir junto a entrada é gratuita né aqui vem vários turistas ali ó elevador banheiro bom dia bom dia ó elevador banheiro vamos subir junto vamos curtir aqui aqui ó vou aqui mostrar o Rio para vocês aí que maneiro que é o Rio e aqui essa preciosidade essa grandiosidade que é a passarela aqui de Balneário Camboriú vamos subir então olha o elevador subiremos estamos adentrando aqui dentro do elevador cara o elevador é imenso quarto andar o elevador é muito grande ó olha o tamanho eu acredito que deve suportar aqui umas 30 pessoas ele é muito grande muito grande mesmo e vamos subir cara tô ansioso eu já fui várias vezes ali é ponto turístico muito massa a estrutura aqui já começa a ter a visão daqui de cima do da passarela que não deixa de ser um mirante isso também eu ia falar mirante não deixa de ser um mirante é bem alto galera bem alto mesmo vamos lá chegamos bom então galera aqui tem a opção de subir tanto de escada quanto de elevador aqui já as primeiras primeiras os primeiros visuais aqui ali ali a praia de Balneário Camboriú ali ao fundo ó que é o desenho do bondinho e tal de outra atração turística então o Balneário Camboriú como é rico em atração turística sempre Cristo Luz sempre tá mostrando aqui a escada que sobe como eu vim com o elevador então é nem vou mostrar a escada talvez eu descer pela escada para mostrar para vocês mas a princípio vamos é de elevador ali ó aqui é uma marina bem próximo das torres gêmeas aqui que é maior da América Latina maior construção da América Latina tá aí ó as torres gêmeas e vamos até o outro lado cara é muito maneiro muito top top mesmo na na verdade é que se tornou uma passarela funcional porque tem gente que trabalha do outro lado do rio e vem para o lado de cá tem gente que trabalha aqui e vai para o lado de lá fica essa conversão de de trabalhos enfim então a galera atravessa é tudo gratuito top aí que maneiro aí cara muito bonito mesmo já já tive vontade de vir fazer essa filmagem outras vezes mas coincidiu que eu vim hoje e hoje tá chovendo tá um dia que não tá legal quero ver um dia de sol muito top também dentro de noite como aqui fica aberto 24 horas aqui fica 24 horas então quero vir uma oportunidade à noite aqui para mostrar para vocês as luzes ali de balneário Camboriú pode ser irado e com certeza vou vir à noite e depois na volta eu vou vou mostrar o outro lado eu tô mostrando primeiro o lado da Marina e quando eu voltar eu quero mostrar o lado ali do bondinho que tem o morro ali barco pirata que são tudo atrações de balneário Camboriú cara galera Camboriú é show uma vez eu tava em eu tava em Orlando cara tava no médico aqui não falei de balneário Camboriú cara um cara eu acho que eu conhecia lá da Itália se não me engano cara conhecia balneário Camboriú por realmente balneário Camboriú é top demais cara é top demais e fica coladinho aqui com a minha cidade de Itajaí vou chamar o elevador para gente atravessar aqui do outro lado e como eu falei para vocês aqui é gratuito e é muito massa Beleza a travessia de pé dá uns 5 minutinhos é bem de boas bem de boas bem de boas mesmo então galera beleza é o seguinte já atravessamos do lado de cá ó e atravessamos a passarela tô aqui no outro lado do rio é rapidinho caminhando é cara não dá cinco minutinhos ali é o tempo de subir de elevador olha uma passarela estalhada ali ó pode ver aí os cabos que não suporte cara e tem uma pracinha aqui do outro lado irá da irá da galera meu deus ó olha só que linda essa estrutura e atravessando aqui ó tem um parquinho para criançada né tem uma uma pracinha bem estilo daqueles colonizadores portugueses mesmo para sim aqui tudo bem revigorada tudo bem certinho tudo bem bonito pelas construções aqueles imigrantes de Portugal lá a igrejinha lá em cima vou até ali próximo a igrejinha mostrar para vocês ó mas tudo bem colonial mesmo ó e ali aquela estrutura imensa aquele monstro da torre gêmeas ali aqui de boaneiro camboril e aí casa linhares o casarão vou até voltar casa linhares casarão de tijolos maciços e janelas estilo colonial é bem estilo colonial mesmo construído em meados da década de 1950 pelo casal Adhemar Linhares e Neia Bastos que residiam no local com seus 11 filhos ali tiveram um próspero armazém dos primeiros comércios da do bairro da Barra aqui de boaneiro camboril que maneira bem interessante em 14 de janeiro de 2008 foi reconhecida como um patrimônio histórico pela lei municipal 27 94 08 e em novembro 2015 espaço foi declarado de utilidade pública pelo decreto municipal e aqui o primeiro centenário Adhemar Rebelo Linhares porra que animal em top mesmo casinha bem daquele estilo colonial bem maneiro cara show agora eu vou voltar e vou mostrar para vocês o ok pede que é isso aqui ó tem uma fruta não sei que o que é isso que é isso o negócio bem grande ali ó e só cheio cheio de frutos e agora eu vou voltar e mostrar para vocês visando o outro lado é da passarela que já e já a gente já pega as imagens ali do e do bondinho já pegou outro outras imagens ali ó tem uma fruta aqui ó desce nunca tinha visto e os dois pés aqui estão lotado não sei que que é isso mas bem bonito vamos subir então galera aqui na passarela só um rolêzinho mesmo só para vocês estarem conhecendo uma visão panorâmica daqui é muito show muito show roteiro cultural centro histórico então vamos atravessar agora atravessar novamente ó por sorte o elevador já tá aqui botar no quarto andar vamos lá e eu tô rapaziada como tava falando para vocês hoje tá bem vazio frio chuva então ó o perfeito fabrício nota mil gente finíssima acompanha ele não está grande ele sempre inovando sempre fazendo coisas massa que pulmonar e camborilho e agora vou mostrar o outro lado né ó essa passarela cara daqui até lá no final da cara não dá dois minutos eu acho que caminhando essa pessoa for caminhar para valer rapidinho mas ela bem tem acessibilidade né tem tem ali como vocês viram ali o elevador enfim olha aqui lado do rio aqui o bairro da barra e o outro lado ali já é a barra sul de balneário camborilho lá naquele alto morro ali ó tem os bondinho já subindo não sei se dá para ver bem que a gopro olha aqui ó e ali embaixo bem ali é o barco pirata que faz passeios aí com a galera faz show de pirata faz um maior maior showzão muito top de um amigo meu que trabalha ali e enfim galera é um passeio rápido legal pra caramba eu quero vir aqui à noite fazer umas filmagens porra dá para pegar lá ó praia central de balneário camborilho lá o pedaço que eles estão revitalizando lá que estão fazendo o preenchimento lá da faixa de areia tom botando mais areia para faixa ficar maior e para suportar mais pessoas né ali na praia central de balneário camborilho mas olha só que lindo daqui de cima a deve ter altura sei lá cara de uns oito andares 12 andares entre mais ou menos essa altura sei lá bem alto bem alto mesmo e é aqui pertinho pertinho de casa pertinho de Itajaí decidi vim fazer essa filmagem para vocês olha lá os bondinhos subindo só que tá meio inverno ainda chuva e frio então o balneário tá bem de boa não tá aquele aglomero que é normalmente aqui em balneário porém a gente tá aqui turistando então cheguei ao fim aqui da passarela é eu atravessei voltei é vou fazer essa travessia de novo é só para vocês verem ele tem vários estacionamentos para deixar o carro é tudo bem estruturado balneário camborilho bem estruturado realmente para turismo para turismo beleza vou fazer mais uma uma volta até lá o final vou voltar e deixar vocês curtirem as imagens aí tamo junto vamos lá então é isso galera ó já subimos já atravessamos já mostramos o outro lado do bairro da barra aqui é o a ponta sul né ponta sul de balneário camboril já mostramos os dois lados agora tô saindo aqui da do mirante eu digo que é mirante mas na verdade é a é a passarela aqui de balneário camborilho da barra sul a entrada gratuita só atravessada um rolê é legal dar um rolê ali também não tem muito fazer acho que eles vivem um vestiça lá numa cafeteria algo desse tipo lá em cima mas enfim é uma atração de balneário camborilho e é grátis galera só chegar e curtir e bem ali o museu do automóvel vou até ali na na entrada ali para vocês verem fica aqui ó saindo da passarela ó saindo da passarela desceu atravessou atravessou a rua aqui ó classic car show 35 automóveis clássicos ó museu do automóvel fica bem em frente a passarela tem um carrão muito top aqui na frente 1959 cadillac conversível lindíssimo por sinal ó fica na avenida normando tedesco juntamente com a rua para 4800 e ali tem uma tem um elvis presley ali bem em frente bem no estilo anos 50 60 ali é isso galera que eu tenho para mostrar para vocês era isso nosso foco principal foi aqui o a passarela fica na rua normando tedesco com a 4800 se gostou daquele like se tem algo a sugerir por favor a tocha mostra isso mostra aquilo porque eu moro em itaja e fica bem no lado então para eu me deslocar até em balneário é tranquilo bem de boa dá uns da minha casa até aqui eu acho que uns 15 minutos eu vim pela br101 bem tranquilo a tocha pô sugerir tal coisa mostra aí a gente não sabe como é que é funciona dá um toque aí pra mim que não seja caro né valeu galera não vou botar um botão para comer lagosta aí a 500 reais aí não mas ficou para mim num lugar assim mostrar para vocês pode contar comigo beleza e tamo junto do seu amigo de sempre tocha mei na voz se inscreva no canal não se esquece disso bom leveste aí e vamos querer ser junto forte abraço o ah aqui ah aqui ah 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 ah